Não temos limites. Podemos ser o que quisermos, quando quisermos. Produtividade e entretenimento andam lado a lado. Encarar desafios é um motivador. Estamos sempre conectados, não importa o que. A velocidade traça o caminho das nossas vidas. A leveza define o nosso futuro. E a mobilidade está aqui. Pronta para ser usada em qualquer lugar. Em todos os lugares. Enquanto estivermos vivos, estaremos ativos. Então, vamos em frente. Sempre ligados. Novo Samsung Ative. A vida mudou. Por que não o seu notebook? Por que não o seu notebook?